O candidato liberal Robert Golob venceu as eleições legislativas deste domingo na Eslovénia, frente ao controverso primeiro-ministro de direita, Janes Janša. 68% dos eleitores votaram na eleição de domingo e o Partido Ecologista Movimento para a Liberdade obteve 34,5% dos votos. O nível de abstenção nestas legislativas foi o mais baixo dos últimos 20 anos. Isso diz tudo, a vela que as pessoas realmente querem a mudança e que confiam em nós como os únicos que podem trazer essa mudança. E não se esqueçam, a esperança gera expectativas e a esperança dá origem às nossas responsabilidades. Liberdade. Aos 63 anos, o primeiro-ministro populista Janes Janša, também conhecido por Marshal Tuito, prometeu continuar a lutar pelo seu projeto político na oposição. Já mais nos comportaremos como a oposição se comportou nos últimos dois anos. A Eslovénia lutou contra a pandemia e o meu governo recebeu tudo menos apoio e cooperação. Mesmo na oposição, o Partido Democrático da Eslovénia irá comportar-se de maneira diferente e de forma estadista. Nos últimos dois anos, o primeiro-ministro tinha sido alvo de acusações, tanto no seu país como na União Europeia, de violações do Estado de Direito e de ataques aos meios de comunicação social.